Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade E você e sem você não quero mais ficar Acontece que você toda a minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outros além da sua vida Espero que todos vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja de amanhã ou de noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade E você e sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade E você e sem você não quero mais ficar Acontece que você toda a minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outros além da sua vida Espero que todos vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja de amanhã ou de noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu sou maluco pra te ver, tô com saudade E você e sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade E você e sem você não quero mais ficar Salve, meu amigo bom seu Um abraço bom seu Olha o que aconteceu Eu senti um com o meu Quantas você já amou Poucos amei bem eu sei Quanto me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou E eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você Porque o que você tem Vem As outras não tem E onde você vem Vem, vem Salve, meu amigo bom seu Um abraço bom seu Olha o que aconteceu Eu senti um com o meu Salve, meu amigo bom seu Um abraço bom seu Um abraço bom seu Olha o que aconteceu Eu senti um com o meu Quantas você já amou Poucos amei bem eu sei Quanto me lembro de alguém Só da você Só da você Quantas você já beijou E eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você Não dá você O que é que você tem Vem, as outras não tem De onde você vem Vem, vem Vem Salve, meu amigo bom seu Um abraço bom seu Olha o que aconteceu Eu senti um com o meu Salve, meu amigo bom seu Um abraço bom seu Olha o que aconteceu Eu senti um com o meu Alô, alô, currar Manda bomba da mulher Manda cerveja, galera Pachasse o que tiver O cara é correboi Levanta a poeira Fazer a noite toda No mal com a vaqueira Alô, João, meu parceiro Da tia Lima, produção Paguei o meu trabalho Fui entrar na boda Comprei o cavalo Já peguei uma boda Eu fui pra vaqueira Correboi, toma mer Liga meu paredão Enchei o carro de mulher Paguei o escritório Pra virar vaqueiro Cair na ganda E pra gastar dinheiro Eu também tenho a pista Agora é minha vez Vou levar a bobeira E trinta, alô, alô, currar Manda bomba da mulher Manda cerveja, gelada Pachasse o que tiver O cara é correboi Levanta a poeira Fazer a noite toda No mal com a vaqueira Música Música Partiu do trabalho Fui entrar na boda Comprei um cavalo Já peguei uma boda Eu fui pra vaqueira Correboi, toma mer Liga meu paredão Enchei o carro de mulher Daqui o escritório Pra virar vaqueiro Viver na ganda E pra gastar dinheiro Eu também tenho a pista Agora é minha vez Vou levar a bobeira E trinta, alô, alô, currar Manda bomba da mulher Manda cerveja, gelada Pachasse o que tiver O cara é correboi E levanta a poeira Fazer a noite toda No mal com a vaqueira Alô, alô, currar Manda bomba da mulher Manda cerveja, gelada Pachasse o que tiver O cara é correboi E levanta a poeira Fazer a noite toda No mal com a vaqueira Música É para a rua de rosa que eu tô indo embora Vou voltar para a fazenda, tô caindo fora Cidade grande não é pra ragueiro Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Em nome de E.V. Estúdio Esse é o Marro de Rizvalo, meu Até que eu tentei morar na cidade Mas a vida de casado não deu certo não Quando é vida e semana não me luta fazendo Toda a vida que eu tinha eu lembro do cedrão A mulher falou que não vai embora Que a vida na rosa é vida de matuto Falei pra ela, tá tudo acabado Chama de rogado, tô largando tudo É para o divórcio que eu tô indo embora Vou voltar para a fazenda, tô caindo fora Cidade grande não é pra ragueiro Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno É para o divórcio que eu tô indo embora Vou voltar para a fazenda, tô caindo fora Cidade grande não é pra ragueiro Foi com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Até que eu tentei morar na cidade Mas a vida de casado não deu certo não Quando é fim de semana não lembro da fazenda Toda a vida que eu tinha eu lembro do cedrão A mulher falou que não vai embora Que a vida na rosa é vida de matuto Falei pra ela, tá tudo acabado Chama de rogado, tô largando tudo É para o divórcio que eu tô indo embora Vou voltar para a fazenda, tô caindo fora Cidade grande não é pra ragueiro Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno É para o divórcio que eu tô indo embora Vou voltar para a fazenda, tô caindo fora Cidade grande não é pra ragueiro Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno E olha ela, olha ela Filhão de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando a sedução O seu dançou a evoca pra curtir um baridão Olha ela, olha ela Filhão de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando a sedução O seu dançou a evoca pra curtir um baridão Ela bate o bumbo no baridão Ela bate o bumbo no baridão Descendo, subindo, adesendo até o céu Ela bate o bumbo no baridão Ela bate o rumo no baredão Descendo, subindo, vem daqui, vamos pressar E olha ela, olha ela Filhão de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esponjando a sedução O seu danço vai foco pra curtir o baredão Olha ela, olha ela Filhão de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esponjando a sedução O seu danço vai foco pra curtir o baredão Ela bate o rumo no baredão Descendo, subindo, vem daqui, vamos pressar O seu danço vai foco pra curtir o baredão O seu danço vai foco pra curtir o baredão O seu danço vai foco pra curtir o baredão O seu danço vai foco pra curtir o baredão O seu danço vai foco pra curtir o baredão O seu danço vai foco pra curtir o baredão O seu danço vai foco pra curtir o baredão O seu danço vai foco pra curtir o baredão O seu danço vai foco pra curtir o baredão A galera do interior, é foda Respeitar meu povo, que veio da roça A galera do interior, é foda Respeitar meu povo, que veio da roça A galera do interior, é foda Respeitar meu povo, que veio da roça A galera do interior, é foda Respeitar meu povo, que veio da roça A galera do interior, é foda Respeitar meu povo, que veio da roça A galera do interior, é foda Respeitar meu povo, que veio da roça Eu sei, e tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho de um passar Meu bem, dinheiro não é problema Hoje tem só de fumaça, só de jantar que sabe jogar Vem de milionário, nunca pude, tô roseiro Tu gosta do nosso estilo e da visão que tem Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, só vale e amanhã não vem Quando é vontade de bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro, empim nesse ramo Gostoso, gostoso, eu sei que tu gosta Quando é vontade de bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro, empim nesse ramo Gostoso, gostoso, eu sei que tu gosta Eu sei, e tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho de um passar Meu bem, dinheiro não é problema Hoje tem só de fumaça, só de jantar que sabe jogar Vem de milionário, nem corpo de corroseiro Tu gosta do nosso estilo e da visão que tem Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, só vale e amanhã não vem Quando é vontade de bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro, empim nesse ramo Gostoso, gostoso, eu sei que tu gosta Quando é vontade de bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro, empim nesse ramo Gostoso, gostoso, eu sei que tu gosta Salve um beijo bom seu Um abraço com o seu Olha o que aconteceu Eu senti um corpo meu Quantas você já amou Poucos amei bem eu sei Quanto me lembro de alguém só da você Quantas você já beijou E eu só fechei quem amei Mas se juntar quem amei não dá você Porque aqui você tem Vem As outras não tem De onde você vem 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 Salve um beijo bom seu Um abraço com o seu Olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Salve um beijo bom seu Um abraço com o seu Olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Quantas você já amou Poucos amei bem eu sei Quando me lembro de alguém só da você Quantas você já beijou E eu só fechei quem amei E eu só fechei quem amei Mas se juntar quem amei não dá você O que você tem O que você tem Vem As outras não tem De onde você vem 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 Salve um beijo bom seu Um abraço com o seu Olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Salve um beijo bom seu Um abraço com o seu Olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Um abraço com o seu Um abraço com o seu Um abraço com o seu Meu amor E eu voudoar Eu superar Eu superar Não quer dizer Não esqueci Não confundo a minha educação Mas olha o que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por um lugar nessa cidade Fique ciente que acabou amor Mas se você quiser sobrou a amizade Tem muita intimidade É só roi e tchau, é só roi e tchau Sem abraço e sem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal É só roi e tchau, é só roi e tchau Sem abraço e sem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Me perdoar não quer dizer que eu vou voltar Esse operar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por um lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Tem muita intimidade É só roi e tchau, é só roi e tchau Sem abraço e sem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal É só roi e tchau, é só roi e tchau Sem abraço e sem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem beijo e tchau, é só roi e tchau, é só roi e tchau Tchau, é só roi e 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 tchau, é só Seria o jeito certo se no coração fosse um pouco mais esperto Não bateu esse vídeo forte, onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento, corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas de um que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria o jeito certo se no coração fosse um pouco mais esperto Não bateu esse vídeo forte, onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento, corpo que teoricamente tinha que ser Alguém não sou um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Mais do que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz amor selvagem Tal năm algo mais Como é que faz amor luxe Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz amor applies Como é que faz amor vestir a phenomena É segunda-feira, só cinco da manhã, você ainda está dormindo Mas eu não me segurei, esse áudio eu gravei, só pra te falar E eu ainda te amo, pra sempre vou te amar Eu juro que tentei, tentei ficar longe de você Eu até me segurei, pra você não perceber São oito da manhã, você acordou, eu sei Escute o ar do mesmo amor, e eu gravei Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor É segunda-feira, só cinco da manhã, você ainda está dormindo Mas eu não me segurei, esse áudio eu gravei, só pra te falar Eu ainda te amo, pra sempre vou te amar Eu juro que tentei, ficar longe de você Eu até me segurei, pra você não perceber São oito da manhã, você acordou, eu sei Escute o ar do mesmo amor, e eu gravei Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Eu não tenho dó Eu não tenho pena Eu com sua mente só percebi Eu não tenho pena Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer Eu te amo Pra dizer eu te amo Comigo você pensou do que quis E o pisou me humilhou Tava apaixonado Mas o teu índio é passado Agora que o papel se meteu E quem tá sofrendo não sou eu É você É você Eu não tenho dó Eu não tenho pena Eu com sua mente só percebi Eu não tenho dó Eu não tenho pena Eu com sua mente só percebi 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 Penseu do que quis, me pisou, me humilhou Tava apaixonado, mas eu dou isso é passado Agora que o papo tá se inventeu E quem tá sofrendo ainda sou eu É você, é você Eu não tenho dó, eu não tenho pena Tendo a sua mente, só fez te virar contra os problemas Eu não tenho dó, eu não tenho pena Tendo a sua mente, só fez te virar contra os problemas Eu não tenho pena Tendo a sua mente, só fez te virar contra os problemas E você sabe que não acabou Esse arruma pra desculpa, porque essa não colou Eu tô dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é rouca, em seu pensamento estou Se entrega, vem rindo Só pra mostrar que ele te dá prazer E ouça, oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega, vem rindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby E você não vai tá cantando pra você Pra quem sei que é o fim Que você sabe que não acabou Esse arruma pra desculpa, porque essa não colou Eu tô dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é rouca, em seu pensamento estou Se entrega, vem rindo Só pra mostrar que ele te dá prazer E ouça, oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega, vem rindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby E você não vai tá cantando pra você E você não vai tá cantando pra você E você não vai tá cantando pra você Obrigado.